Ei, Silvio, estou de frente hoje com o cientista político Alberto Carlos de Almeida, um pesquisador que pode nos ajudar a entender o que está acontecendo com o Brasil neste momento. Ninguém sabe onde vai desaguar esse mar de reclamações contra tudo isso que está aí, como se diz hoje nas esquinas das nossas cidades. Alberto Carlos de Almeida publicou um best-seller com o sugestivo nome de A Cabeça do Brasileiro, onde ele analisa os usos e costumes do nosso povo e das nossas elites. Alberto, estava louca para você vir aqui, porque eu vi todo o movimento dos últimos tempos, todas as manifestações, com imensa alegria, devo confessar, porque veio, para não parecer uma brasileira que fala mal de brasileiro, que não é meu caso, mas eu tinha uma visão muito crítica de nós mesmos, até poucos dias atrás. Porque eu achava, assim, que a gente se esforçava demais em ser o famoso brasileiro cordial, sem qualquer... sem qualquer nervo, sem qualquer indignação. E como se fosse assim, vamos aceitar porque é o nosso destino, não é? Como se ser lesado em seus direitos fosse um destino. E, de repente, os brasileiros falaram, não, não é bem assim, foi como eu vi. Eu estou certa? Sim, olha, até você falou em destino, no livro tem um capítulo dedicado exclusivamente à mentalidade fatalista. Ah, é? Fatalista é isso, que o mundo... Já está atrasado. Você não controla, né? Você tem um... todo mundo tem um destino. E o inverso é mais uma mentalidade individualista que você controla parte da sua vida, talvez uma grande parte. Esse movimento, quer dizer, foi surpreendente, ninguém previu. É claro que você tem uma cadeia de acontecimentos que serve como fagulha, mas existe um contexto mais amplo. O movimento, a maior parte do movimento das manifestações, ela foi liderada, ou as pessoas que foram às ruas são pessoas ou que atualmente cursam algum grau superior ou que já concluíram. Sim. Não estou dizendo que isso foi exclusivo, mas a maioria são pessoas com esse perfil. Você está dizendo, então, que foi uma minoria, porque o brasileiro, no geral, um dos problemas da população brasileira é a educação. Sim, foi uma minoria, mas toda manifestação acaba sendo de uma minoria. É verdade, é verdade. Agora, a maioria apoiou, quer dizer, a maioria apoia. Aqueles que não vão na manifestação, ou nas manifestações, se sentem representados pelos manifestantes. Estatisticamente, isso foi provado. Sim, é um apoio amplo da opinião pública, tem pesquisa aí mostrando exatamente isso. É interessante, existe uma metáfora, se você conversar com políticos, isso é parte da minha atividade profissional, inclusive. Você tem uma empresa de consultoria? É, consultoria e pesquisa, instituto análise. Então, a gente, por meio de dados e pesquisa, elabora cenários, cenários basicamente na área política e social, e também eleitoral, em muitos casos. Então, se você for, por exemplo, no Nordeste, eu vou fazer uma metáfora, que é uma caricatura, mas que explica muito parte do movimento. Se você for no Nordeste, um político que vai visitar sua base eleitoral no Nordeste, se esse político chegar de ônibus, o eleitor não vai dar bola para ele. Porque ele vai dizer, esse cara não tem poder, ele é igual a mim, ele anda de ônibus. Aí ele tem que chegar ou com uma comitiva, com bastante gente, carros luxuosos, ou de helicóptero, uma coisa desse tipo. Aí o eleitor vai dizer, olha, esse tem poder, vou pedir alguma coisa para ele, porque ele tem os meios, tanto é que olha como é que ele chegou onde eu moro. Se você for para uma área mais desenvolvida do país e o político chegar de helicóptero ou com uma comitiva grande, você vai dizer, eles estão roubando. Você gostaria que ele chegasse de ônibus como você, que ele fosse o igual. Então, o que acontece? O país que foi às ruas é um país que quer que o político chegue de ônibus, ou quer que chegue igual a como ele é. Só que o nosso sistema político funciona com os políticos chegando de helicóptero em grandes comitivas. O político é desfuncional, a mentalidade mudou, a mentalidade de um segmento grande da população brasileira mudou, porém o sistema político não acompanhou a mudança de mentalidade. Nossos políticos, eles moram, nos Estados Unidos o presidente mora e trabalha num lugar cujo nome é Casa Branca. Na Inglaterra é um endereço, Down Street 10. No Brasil são palácios, palácio Alvorada, palácio Planalto, palácio Bandeirantes, palácio Laranjeiras, palácio Guanabala, palácio Piratini, palácio das Mangabeiras, palácio da Liberdade, tudo é palácio. Até a justiça trabalha em palácio de justiça. Você acha que é uma herança da nossa colonização? Aristocrática, é evidente. É isso mesmo? Aí você tem os protestos, no meio dos protestos, o presidente da Câmara decide colocar familiares e amigos em avião da FAB para assistir a final da Copa das Confederações no Rio de Janeiro. Mas os protestos estavam dizendo exatamente para não fazer isso. E ele vai lá e faz durante, né? Então existe uma simbologia. Você acha que faz como desafio ou como inconsciência mesmo? É inconsciência, é um padrão. Ele acredita nisso, está acostumado a se comportar assim. Não tem nada de desafio nisso. É como ele é. Ele fez o que ele é. Agora, foi um movimento sem líderes, sem alto-falante, sem... O que que significa isso? É, foi um movimento... Três coisas se destacam, tá? Sem líder, sem uma demanda específica, clara, não é assim, direta já. É, começou pela passagem de ônibus. Sim, mas a importância dele se deve a não ter uma demanda específica. Tanto é que foi desmontado, foi atendido a demanda da passagem de ônibus e, no entanto, o movimento continuou. Então, é um movimento sem líder, cujas demandas são variadas, não tem uma demanda específica e não tem conexão institucional alguma. Quer dizer, se você pegar um movimento grande, né, que obviamente teve uma mobilização de cima para baixo das diretas já, você teve líderes de oposição, governadores de três estados, três maiores. Você teve um objetivo só, aprovar uma emenda que restabelecesse a eleição direta para o presidente. Então, de fato, isso é inteiramente novo. E eu considero assim, é um movimento que reflete uma mudança que está em curso no Brasil. Essa coisa, assim, como eu tenho que me debruçar sobre dados, sobre o que está acontecendo no Brasil o tempo inteiro, essa mudança está ocorrendo. Qual mudança está ocorrendo? Os políticos estão sendo cada vez mais enquadrados para se comportar de uma maneira diferente. Por exemplo, não foi por acaso que no primeiro ano do governo Dilma, vários ministros caíram por conta do escândalo de corrupção. Isso aconteceu no passado. Aconteceu e ela teve uma imensa popularidade na época, foi a tal da faxina ética. Sim, mas essa mesma sociedade que foi às ruas pressionou para que isso acontecesse, isso aconteceu. Os políticos hoje são muito mais preocupados com isso do que eram no passado. Então, o que eu acho que as manifestações, as manifestações é o que você observa acima da superfície, embaixo da superfície, muitas coisas estão ocorrendo. O Ministério Público está muito mais atuante, a quantidade de procuradores per capita no Brasil aumentou, tribunais de conta de estados estão atuantes, isso é importante. Você olhar as contas públicas, não é só a decisão política que está em jogo hoje em dia. Você está me dizendo que você não se surpreendeu, então, com a manifestação? O fenômeno das manifestações foi surpreendente ter acontecido o que aconteceu. O que eu, olha, eu venho chamando a atenção, artigos, eu publiquei um livro, 2009, 2010, sobre impostos, baseado numa grande pesquisa, em várias pesquisas nacionais, o que o brasileiro pensa dos impostos. Está na manifestação isso. Os brasileiros gostariam que o dinheiro fosse gasto com maior eficiência, está lá no livro. Os brasileiros gostariam que, eles acreditam que se fosse gasto com maior eficiência, sobraria dinheiro, poderia baixar impostos. Eu fiz um programa aqui sobre isso, para falar disso, porque eu sou uma das inconformadas com... Eu pago os meus impostos e não vejo o retorno de quem, sabe, no automático paga as suas contas, paga os seus impostos e nada volta. É, exato. E isso, a sociedade já tem... Esse movimento todo é o quê? São demandas difusas de uma sociedade que mudou um pouco a agenda. Quem foi à rua tem grau superior completo. Antes se demandava a redução da inflação, isso foi feito, deixou de ser um problema agudo. Redução do desemprego, isso foi feito, deixou de ser um problema agudo. Agora tem um problema que é mais agudo, que é a qualidade de vida. Transporte, saúde, educação um pouco menos. E que, por enquanto, é percebido pela população como um desconforto sem foco, é isso ou não? Olha, é um desconforto real. É, mas estou dizendo, sem foco... São várias coisas que têm a ver com o uso de dinheiro público. Então, a população foi à rua dizendo para os políticos, olha, vocês estão nos explorando. Vocês roubam e não são presos. Vocês cobram muito imposto e a qualidade de vida nossa está piorando por conta de serviços públicos ruins. Da porta de casa para dentro, a vida das pessoas melhorou. Eu chamei a atenção disso. As manifestações ocorrem porque a vida melhorou. Então, quando a vida melhora, você começa a perceber mais, com mais clareza, coisas que não melhoram. Então, a vida econômica privada das famílias brasileiras melhorou muito. Quer dizer, as pessoas viajam de avião, compram carro, aqueles que não compraram ainda vão comprar em breve. Então, houve essa explosão de consumo, que é uma trajetória que pode ter altos e baixos, mas vai continuar. Uma explosão de consumo que sustentou a economia de 2008 para cá. É, mas olha, tem muita... ainda vai acontecer muito, não é a maioria ainda que tem automóvel. As pessoas não compram automóvel zero como padrão no Brasil, automóvel usado. Então, você tem muita margem ainda para aumentar. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos, 98% da população americana voou já de avião. No Brasil, não. Ainda falta muita gente voar. Muita gente. Gente, nós temos um mercado potencial gigante. E isso tem melhorado, aos poucos. O que acontece? O sujeito lá que era pobre, quando viu que dá para deixar de ser pobre, ele... Porque imagina, no passado, ele era pobre e dizia, eu serei pobre a vida inteira, vou morrer pobre. E talvez meu filho também. Então, ele era conformado com a pobreza. Agora, acabou isso. Opa, aliviou a pobreza, deixei de ser pobre. Então, eu quero que tudo aconteça de uma vez. Inclusive, que melhore a qualidade da minha vida, que tem a ver com serviços públicos. Mas aí, os impostos são enormes. Mas aí, os políticos não vão presos. Aí, vão para a decisão de Copa das Confederações, já viam oficial e não pagam por isso. Vai dizer, peraí, alto lá. Ou uma coisa ou outra. Você pode roubar e não ser preso, mas tem que dar o serviço público. Então, é um bolo, quer dizer, tudo isso vem junto. Mas, de novo, é um fenômeno que já está acontecendo, por exemplo, eleitoralmente. Nós temos um exemplo do início dos anos 90. Orestes Coerce, quando foi governador de São Paulo, deixou de ser todo mundo... Era líquido e certo que o Orestes Coerce iria ser presidente. É verdade. Líquido e certo. Eu acho que eu tenho até um livro em que eu falo, gente, esse homem vai ser presidente. O futuro presidente do Brasil, o Orestes Coerce, teve um desempenho pífio eleitoral. Por quê? No meu entender, corrupção. Ele foi abatido por escândalos. Maluf, houve a época que Maluf, era líquido e certo que ele ganharia uma eleição, por exemplo, para prefeito de São Paulo. Depois ele ia para o segundo turno e não ganhava. Depois ele não ia para o segundo turno, depois ele deixou de ser candidato a prefeito. Porque ele foi sendo gradativamente punido pelo eleitorado. Então, esse fenômeno vem acontecendo. Deixa eu perguntar uma coisa para terminar esse bloco. Agora o brasileiro percebeu que dá para mudar. Dá para mudar quando existe um movimento, quando existe um conjunto que age ou que demonstra a sua insatisfação e vai à luta. Quer dizer, eu imagino que eles estejam... Quem comanda o poder deve perceber que isso pode ir bater nas urnas. Vai bater? Falta muito. Ninguém sabe se o movimento vai continuar, vai crescer, vai eclodir de novo ano que vem, perto da Copa do Mundo. A resposta a essa pergunta depende de tudo isso. Depende de coisas que não são muito previsíveis. Existe uma coisa que o sistema político tem uma inércia muito grande. Então, essa inércia diz o seguinte, bate, mas não bate tanto assim como todo mundo imaginava. Por quê? Porque tem propaganda eleitoral, tem tempo de televisão, tem grandes estruturas partidárias, tem uma campanha cara. Então, são os que estão aí que vão disputar com a maior chance de ganhar. Então, nesse sentido, as manifestações, elas... É natural que seja assim, não estou dizendo que esteja nada errado, a mídia. Elas criam uma expectativa muito grande de que o Brasil vai mudar e não vai acontecer. Não é assim que muda. Elas fazem parte de um fenômeno de longo prazo que já começou a acontecer já há muito tempo e vai continuar acontecendo de mudança da elite política, do que ela pode e o que ela não pode fazer. Bom, e em algum momento, depois de tudo isso, evidentemente os governos vão ter que tomar medidas não populares. Porque essas medidas acontecem, né? É, ô Gabi, o que eu fiquei impressionado das manifestações, quer dizer, o day after, né? É como se antes das manifestações, nossos políticos não nos representassem. Aí, logo em seguida, eles representam 100%. Não pode ser uma coisa... não pode estar no extremo ou outros políticos, não pode simplesmente fazer tudo o que a população quer. A população gostaria que não tivesse importe, tivesse serviços públicos maravilhosos. Existem decisões técnicas. Pois é, as decisões técnicas, quando tomadas, o que eu quero saber é, tomando o gosto que a população tomou agora pela manifestação, que causou, que conseguiu efeitos, você acha que isso, nesse sabor, elas podem outra vez irem às ruas, as pessoas todas, a população toda ir à rua e pode haver uma crise de governabilidade? Eu não digo de governabilidade, né? Toda vez que acontece uma coisa desse tipo, todo mundo diz, olha, o governo... Não cai, não é assim, não existe mágica, tá? O que eu acho, assim, existe uma resposta que os políticos podem dar, que eles não fizeram agora, que é uma resposta rápida, que o mundo da política, o mundo do ser humano, os símbolos são fundamentais. O mundo da política, os símbolos são fundamentais. Toda a simbologia do mundo político, nossa aristocrática, vossa excelência, eles podiam trabalhar para acabar com isso, ou mitigar bastante isso. Políticos passam na rua com batedores, a população se indigna com isso. Por que que passam com batedores e tem que fechar a rua para passar? Por que que moram em palácios? Por que que, quando viajam para o exterior, tem que ficar no melhor hotel? Sei lá, escolhe ali os 10 melhores, o 15º melhor, são bons hotéis. É a delegação de um país importante, oitava economia do mundo, não pode ficar num hotel qualquer. Tudo bem, concordo. Mas precisa ser o melhor, tá? Por que que os políticos têm que, em avião da FAB, ver decisão de Copa das Confederações? Por que que eles não compram seus bilhetes aéreos e vão? Então, toda essa simbologia associada ao poder, se houvesse uma mudança rápida disso, a população vai dizer, não, mas não basta isso, é necessário. Sim, não basta, mas isso agrada, isso é importante. A gente não pode perder de vista que o Lula foi presidente por oito anos e a população olhava e dizia, esse cara é o igual. Eu lembro de uma cena, quando o Lula foi passar férias, quando ele botou o isopor na cabeça e saiu da praia. É claro que é de caso pensado, não tem problema nisso, mas ele está mostrando o seguinte, eu sou o igual. O Obama, vira e mexe, é fotografado comendo hambúrguer. Ele não faz aquilo, ele está mostrando o seguinte, eu sou como vocês. Os filmes norte-americanos, tem mil filmes aí, um dia depois, sei lá, tem vários filmes de catástrofe. O presidente tem um papel coadjuvante. Quem é o astro do filme? É o piloto da Força Aérea que vai impedir a invasão extraterrestre. Quando teve a operação de pegar o Bin Laden lá, a sala, na Casa Branca, o Obama não ficou na cabeceira, ficou lá o chefe da CIA, enfim, aqueles que estavam conduzindo a operação. Aquela foto é a foto real. O Obama ficou de lado, a Hillary Clinton ficou de lado. Os políticos brasileiros, eles não aceitam ser coadjuvante em nada. Eu escrevi recentemente um artigo, acabou de acontecer na Copa das Confederações, onde é a premiação de um vencedor de Copa do Mundo? No gramado ou na tribuna de honra? Em países, os Estados Unidos foi o primeiro país que, em 94, botou a premiação bem próxima do gramado. Não foi na tribuna de honra, mas também não foi no gramado. A Alemanha, um país de classe média na Copa, recentemente ocorrida lá, foi no gramado. No Japão foi no gramado, é a maior sociedade de classe média do mundo. A África do Sul foi na tribuna de honra. Ora, o atleta joga uma competição inteira, ele é estrela, ainda tem que prestar reverência a uma autoridade que está ali por um protocolo para receber a premiação de uma autoridade no Brasil. Foi na tribuna de honra, acabou de acontecer. Olha aqui, deixa eu fazer um intervalo aqui, vou fazer muitas perguntas que você já respondeu aqui na cabeça do brasileiro, que eu gostaria que você contasse para a gente aqui. Pode ser? Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o cientista político Alberto Carlos Almeida. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o cientista político Alberto Carlos Almeida, autor de A Cabeça do Brasileiro, um best-seller absolutamente recomendado. Antes de partir para essa cabeça especificamente, mas ainda falando de cabeça de manifestante, onde é que entram os vândalos na história dessa manifestação, Alberto? Eles são oportunistas? Eles são infiltrados com ideologia própria? Ou eles são simplesmente bandidos? Olha, eu sei lá, exatamente quem foi, né? No Rio se disse que foram traficantes. Você via as imagens, são, sei lá, pequenas gangues de classe média, enfim, de regiões não pobres até do Rio de Janeiro. Eu acho assim, sem defender o vandalismo, né? Eu acho que existe uma parte do que aconteceu que o vandalismo foi importante para a resposta dos políticos. Em particular, do episódio que aconteceu em Brasília, tá? Que os manifestantes emparedaram ali a entrada da Câmara dos Deputados, do Senado, e aí a polícia agiu, eles foram direcionados para o Itamaraty. É claro que os políticos ficaram com medo daquilo, tá? No meu entender, assim, já que a gente está falando de manifestação, eu estou fazendo análise, eu não estou defendendo isso ou aquilo, tá? O que que seria uma manifestação sem nenhum vandalismo ou com algum vandalismo, sei lá, como o que aconteceu no Itamaraty? Assusta muito mais, os políticos respondem. E, apesar disto, apesar de tudo que aconteceu, tem uma coisa que merece destaque. Não teve nenhuma manifestação aonde deveria haver, na Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes ficou maravilhosamente blindada. É uma praça que deveria ter o povo, e quando o povo se manifestou, o povo não pôde entrar nela. Porque ela está ali entre o Palácio Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo. Ora, os símbolos do poder no Brasil são tão afastados do povo que não se permite se manifestar na Praça dos Três Poderes. Aliás, você acredita mesmo... Não, acredita mesmo. Você acredita que o fato de termos Brasília, naquele centro tão isolado, vamos dizer, da vida socioeconômica do país, era quando foi criada, quando foi fundada lá, tem a ver com essa ideia palaciana, isolamento de poder? Sem dúvida, é uma cidade construída especialmente para isso, quer dizer, decisores iluminados, legisladores, arquitetos, que tinham, sei lá, um projeto de uma cidade isolada do resto do país, tudo bem, com um objetivo até apreciável, do tipo levar o desenvolvimento para onde não havia, ou ocupar uma parte do país que não tinha população, mas não tem a menor dúvida disso. Quando o Tony Blair foi eleito a primeira vez ministro, primeiro-ministro da Inglaterra, ele tinha filhos pequenos, três, a casa teve que ser adaptada, porque há muito tempo não morava alguém que tinha filho pequeno ou criança. Porque é uma casa normal, ele não mora num palácio, tá, cheio de serviçais. O primeiro-ministro sueco mora num apartamento de 300 metros quadrados. A população está dizendo o seguinte, eu quero que o dinheiro seja utilizado com eficiência. Vocês estão ali para governar, são nossos empregados. Igor, é isso. Os polícios são nossos empregados. Então, como nossos empregados, vocês não têm que ter nada suntuoso. Vocês têm que ser algo de acordo com o cargo, porém não precisa ser suntuoso. Então, toda essa simbologia é algo que poderia ter uma resposta rápida e iria agradar em muito a população. A população ia dizer, não, mas não importa só a simbologia, tem que ter outras coisas. Tem que ter outras coisas. medidas efetivas de melhor uso do recurso público. Aliás, rápida, se eles quiserem, espero, os resultados das urnas. Claro, agora, Gabi, tem uma coisa que é importante. A gente sempre compara o serviço público no Brasil com o serviço público na Suécia. Não dá para comparar. Por que que não dá? Porque serviço público não é só um problema de oferta, é um problema de demanda, tá? Quem é que demanda o serviço público na Suécia? Uma população que tem uma escolaridade altíssima, tá? Quem é que demanda o serviço público no Brasil? Uma população muito pobre, que tem uma escolaridade muito baixa. Por quê? Por que o brasileiro nunca teve como prioridade a educação? Estou dizendo dos governos... Não, mas eu acho que isso é cultural. Isso não tem conspiração político. Vem da nossa matriz católica. Onde os países católicos, quanto mais forte o catolicismo, as tradições católicas e protestantes são opostas com relação a isso, tá? O catolicismo decidiu educar a elite. Não é por acaso que tem universidades e colégios jesuítas. Quando veio a reforma protestante, na Alemanha, na Prússia, sei lá, quando veio a reforma protestante, foi a seguinte decisão que eles tomaram. Vamos educar o povo. Quando começou a reforma, 90% da população, 99, era analfabeta. Só era alfabetizado a coroa, os nobres e o clero. O resto de todo mundo era... Aí eles disseram, sabe uma coisa? Vamos alfabetizar todo mundo, porque todo mundo tem que ler a Bíblia. Então, o sistema escolar massificado alemão foi criado numa composição entre a igreja luterana e a coroa local, que se converteu ao luteranismo, aí briga de poder. E aí a igreja católica começou a fazer vários experimentos para deter o protestantismo. Um deles foi a Companhia de Jesus, que funcionou maravilhosamente bem. Ela disse para os nobres o seguinte, olha, eu dou os professores e você me dá a estrutura, e a gente educa a tua elite. Aí a conversão aconteceu o inverso. Eles conseguiram deter o avanço do protestantismo. Mas foram criadas duas tradições educacionais. Uma para educar a população como um todo e outra para educar a elite. Então, nós somos vinculados a essa tradição. Portugal tem uma das piores escolaridades da Europa, porque é extremamente católico o país. Isso não é uma conspiração das elites. Simplesmente, o político que investir demais em educação não recebe em troca o voto, porque o eleitor também não apoia isso. Ele prefere que invista em consumo, em saúde. Tem várias razões para isso, mas eu estou dizendo, um, a educação não é um valor em si próprio para nós, como é num país protestante. A educação para nós é um valor como um meio para atingir alguma coisa. Então, você vende educação no Brasil dizendo, olha, mais educado você vai ter mais renda, mas não é que seja um valor em si. Isso é algo que tem a ver com a nossa matéria. Isso é cultural. É isso. Mas nem com aquela, com a tropa que se manifestou agora? Aí o que acontece? De novo. Aliás, nós estamos aqui, temos que encaixar em tudo isso a tecnologia, porque não foi, foram as redes sociais que fizeram essas manifestações. Sim, mas a gente também não precisa ter um fetiche da tecnologia, né? Quer dizer, você, aconteceram revoluções no mundo, que são manifestações até numa dimensão maior. Não estou também defendendo revoluções, não se trata disso, mas não tinha internet. Você está falando da história. É, você tem revolução rusa, revolução francesa, não tinha internet. Não. Mas tem que ter meio de comunicação. Tem que ter imprensa, jornal, panfletagem de jornal, claro que tem que ter um meio de comunicação. O que aconteceu agora? Redes sociais, sim, foram importantíssimas, mas não podemos negligenciar que essas redes sociais agiram em conjunto com a rede de universidades, real. Os estudantes iam para a universidade, conversavam entre eles, escolas de primeiro e segundo grau. Ah, você foi na manifestação ontem, fui aí, pegava, mostrava o celular, olha a minha foto da manifestação. Você precisa do contato presencial também. Então, uma coisa reforçou a outra. Foi importante isso. Agora, fala uma coisa para mim. Alberto, sempre ouvi falar que no Brasil as grandes mudanças foram pacíficas, que nunca houve revoluções, nem guerra civil, por exemplo, na independência ou na proclamação da República. E me lembro de um amigo meu dizendo uma coisa muitos anos atrás que eu nunca mais esqueci. Somos o único país na América Latina que não fala sangre, fala sangue, que fica uma coisa meio... Suave. Suave. Isso tem algum significado? Eu acho que a gente tem um traço cultural importante que nós não gostamos do conflito. É um fato. O brasileiro, o médio, todos nós, a gente rejeita o conflito. O conflito é mal visto. O americano, que é o extremo oposto, ele é extremamente conflitivo. O vizinho entra em conflito com o vizinho. Nós não somos assim. Então, é por isso daí. Isso não tem mudado? Nós não estamos, pelo menos já sendo reconhecidos, como um povo bastante violento ou não? Não. Conflito, tá? Eu estou pensando assim como... Conflito está falando em discussão. Conflito para mudar, conflito político, né? Enfim, a violência é uma outra coisa, tá? A violência é enorme no Brasil. A América Latina, excetuando Chile e Argentina, é uma das regiões mais violentas do mundo. E eu acho assim, existem violências e violências. Existe uma violência marginal, que você consegue conter, disciplinar, reduzir, por meio da repressão. Existe uma violência mais generalizada, né? E aí, no nosso caso, vai até além disso, é burlar a lei, burlar a regra. Pequenos roubos, crime contra o patrimônio. Isso é muito grande no Brasil. Que tem a ver com a estrutura social. A gente não pode esquecer que nós somos uma sociedade que veio da escravidão. De um... Com todos... E talvez isso seja o grande mal do Brasil também, que você não controla, tá? A nossa herança escravista, quanto tempo você vai levar para conseguir anulá-la? Quanto tempo? Muito tempo. Quer dizer, a maneira mais rápida, sempre, e a gente sabe disso por experiências internacionais, é você pegar e fazer um investimento, ou ter um investimento muito grande em educação. E dar a melhor educação possível para a maior fatia possível da população. Porque senão... Mas a população não vota em políticos que vão... A educação não é um valor em si próprio. Então, ela não remunera. O que é remunerar? Dizer, olha, você investiu em educação, então eu quero que você fique no poder. A população não faz isso. Então, você tem... Agora, com o passar do tempo, pessoas mais educadas, formalmente, passam a valorizar mais educação. O que isso revela sobre o nosso país é que a tendência de aumento da nossa educação não é a tendência coreana. A Coreia do Sul foi a decisão da elite e ela foi lá e fez. É uma tendência mais incremental, como tem sido. Essa população que foi à rua, parte dela, importante, tem o dobro de anos de estudo de seus pais. Então, já houve uma mudança relevante. Nós somos um povo preconceituoso? Sim, no meu livro tem dois, três capítulos aí dedicados a preconceito de cor, não é de raça. No Brasil, o importante é a cor. É um preconceito diferente, tá? De novo, não é um preconceito conflitivo, ele é mais sutil, mas ele existe. Nós demos fotos de pessoas de cores diferentes, tá? Dentro da classificação do IBGE, é bom que seja dito, preto, pardo e branco. E pedimos para que as pessoas dissessem com aquelas fotos. Só variava a pessoa, a vestimenta era igual, o fundo da foto igual. Demos vários atributos, qual desses parece ser o mais inteligente, o criminoso, etc. Os pardos ficavam na situação muito ruim. A visão que a sociedade tem, quando... Basicamente, o que a gente fez? Uma metodologia que pergunta para você, você é racista? Só que sem perguntar assim, de uma maneira muito indireta, as pessoas disseram, sou. As pessoas disseram que são. E existe o preconceito social, quer dizer, evidente que vai cair, vai incidir nos negros, porque eles ainda são... Existem os dois, tá? Existem os dois. Tem o de cor e tem o social também. Então, pois é. Mais do que o social, quer dizer, nós valorizamos a origem social das pessoas. Quando você conhece alguém novo, você procura saber de onde a pessoa veio. De, sei lá, a história de vida da pessoa. Não é só isso que eu estou perguntando. Estou perguntando se existe mesmo, para os que têm uma situação mais privilegiada, um preconceito e quase uma perversidade na tentativa de manutenção daqueles menos privilegiados que continuem naquela situação. Você pode admitir isso? Sim, eu acho que... Suas pesquisas deram isso ou não? Não, a gente não fez perguntas nessa direção, mas, olha, todo mundo que tem alguma coisa procura manter, né? Eu vou dar um exemplo horroroso, mas vou dar. Eu tenho uma querida funcionária há muitos anos na minha casa, analfabeta. E eu fiz questão que ela fosse para fazer a alfabetização de adultos. E eu fiquei tão contente quando ela entrou e ela estava se desenvolvendo e tal, e eu escrevi, na época eu tinha um artigo num jornal semanal, e eu escrevi sobre isso, dizendo a minha alegria. Eu recebi telefonemas de amigas minhas dizendo assim, ai, que horror, você vai deixar essa mulher a prenda, você vai perder a empregada. É nesse sentido que eu estou dizendo. Olha, você tem um grupo hoje, a gente sabe que em países que a classe média é predominante, a classe média no sentido de classe de consumo realmente, tá? Vários privilégios que nós temos não se aplicam, né? Você não tem empregada doméstica na Europa, não como nós temos aqui. Você tem a cleaner, né? Ela vai uma, duas vezes por semana, no máximo três, arrumar a casa e ponto final. Você não tem alguém que fica lá, sei lá, o dia inteiro cozinhando, cuidando das crianças. E isso daí está começando a acabar no Brasil. Tem países da Europa que, sei lá, não se come carne todo dia, né? Não que isso vá acontecer no Brasil por conta da nossa, sei lá, matriz de produção de carne, mas algumas coisas que não a carne, mas outras, a classe média vai acabar tendo que renunciar. Essa coisa de você vai em lojas que você compra móveis, isso vai continuar no Brasil, mas provavelmente vai diminuir. Aí você tem dois preços, o preço para o móvel desmontado que você próprio monta e o preço para o móvel que vai alguém para montar, que tem a ver com essa coisa escravista, tá? Nos Estados Unidos não existe isso, vai alguém para montar o seu móvel. Se vira, prende, vai lá e monta. O que eu estou no final querendo concluir é nós temos muito mais em nós ainda daquela monarquia que andou por aqui do que nós podemos imaginar. E quanto mais presente é alguma coisa, menos você nota a presença dela. Ah, é isso. Termina aqui mais um bloco de frente com o cientista político Alberto Carlos Almeida. Já, já, já. De volta para mais um bloco de frente com Alberto Carlos Almeida, autor de A Cabeça do Brasileiro e do Instituto... Análise. Análise. Alberto, você já falou sobre isso lá para trás, eu perguntei, você respondeu que sim, que eventualmente você dá consultoria para políticos. Exato. Você já deu consultoria eleitoral em campanhas políticas. Exatamente. Qual é o seu recado para os políticos do Brasil? É, o recado não é meu, né? É do eleitorado, né? O eleitorado vem dando esse recado e agora ele veio com a ênfase muito grande e pode se repetir ano que vem, sei lá, tem uma data marcada que haverá uma boa oportunidade para se repetir, que é a Copa do Mundo. A gente não pode esquecer que foram inaugurados até agora seis estádios, ainda faltam seis. Então, todo o discurso em torno das despesas com relação aos estádios, ele será devidamente... Retomado. É, porque ele vai ter lenha para essa fogueira, tá? Então, o que aconteceu? Aprendeu-se um caminho, né? Os manifestantes aprenderam um caminho e a gente sabe agora, aqui e acolá, onde é que estão as fagulhas que poderão se, ou não, mas poderão se encontrar mais na frente. Então, não seria um recado meu, mas é um recado do próprio eleitorado, né? Exigindo que os políticos sejam mais austeros, sejam mais eficientes. Que deem o exemplo de austeridade. Que deem o exemplo de austeridade, frugalidade, tá? Que deem esse exemplo para nós. É a vida que nós levamos, né? Nós queremos, mas a gente sabe que eles têm, sei lá, o ofício da representação. Nós sabemos que isso exige um determinado protocolo, mas tem limite, né? Tudo tem limite. Nós não vivemos mais, na época, aristocrática, né? O nosso mundo e o Brasil se tornou um país, sei lá, muito democrático, né? No sentido de relações mais igualitárias. O jeitinho brasileiro já não está colando ou o brasileiro ainda é o cara que acha que no final dá-se um jeitinho? É, o Gabi, sempre tem duas respostas a uma coisa dessa. Quer dizer, comparando o nosso país com outros países, nós sempre teremos mais jeitinhos. São diferenças culturais. Que pode ser, em algum momento, uma qualidade? Sim, vai ser sempre ambíguo ele. Ele terá o lado bom, que é uma certa flexibilidade. Executivos brasileiros são muito demandados para grandes empresas porque eles são flexíveis e que tem a ver com o jeitinho. Você compra o pacote completo, né? Tanto da flexibilidade com consequências positivas, quanto da flexibilidade que diz respeito a quebrar uma regra. É uma regra informal que é o lado do jeitinho, depende do lado do balcão que você tiver. Se a regra for quebrada ao seu favor, você vai achar ótimo. Se for contra você, você vai achar horrível. Então, ele é uma zona cinzenta. Essa zona cinzenta tem consequências positivas e negativas. O pacote está lá. Você não vai trazer o bom e deixar de fora o ruim. Agora, nós seremos sempre diferentes com relação a outros países, só que aqui internamente ele tenderá a se reduzir, a ter uma margem de manobra menor com o passar do tempo, não tenho a menor dúvida. Arroz, feijão, saúde e educação. Essa é uma frase de décadas atrás, foi usada em campanhas políticas. Arroz, feijão, saúde e educação. Continua valendo? Arroz e feijão bem menos, saúde bem mais. Educação, a população, a visão da população com relação à educação é que ela é uma coisa mais equacionada que a saúde. A saúde é um problema muito mais agudo, muito mais grave. Quando eu digo a saúde, é muito específico isso. Alguém que vai tentar uma consulta com um médico especialista no Brasil, no serviço público, cardiologista, oftalmo, qualquer um, muitas vezes espera de três a nove meses para ter a consulta e depois, se tiver um exame, vai esperar mais um período desse tipo. Isso é um super problema. Se você me perguntar, é um problema o quê? É um problema que nós somos piores? É um problema da melhora. A gente fala muito, você vê muito um argumento elitista do tipo, eu estudei em escola pública. Só que aquele que diz que estudou em escola pública, que hoje é da elite, em geral é uma pessoa mais velha, quando estudou em escola pública, 90% da população era analfabeto, não tinha escola pública, morava no interior do Brasil, era rural. Na hora que você massificou a escola pública, caiu nível. Normal, é assim. Massificou a geladeira, caiu nível. Não tem aquela geladeira da vovó para o resto da vida. A saúde é a mesma coisa. As pessoas não tinham acesso à saúde, a mortalidade infantil no Brasil era brutal, expectativa de vida mínima, doenças infectocontagiosas. Massificou isso, agora são novos problemas. Massificou o automóvel, novos problemas. Tudo para, todas as cidades engarrafadas. E você vai ter que resolvê-los. Não tem jeito. Em política, você tem partido? Não. Eu me considero uma pessoa de centro, bastante técnica, tá? Eu sou capaz de ver lá dos positivos e negativos dos dois lados. Eu, outro dia, fizeram, não lembro que jornal, talvez o Globo, uma coluna do Globo escolheu frases, das frases prediletas desse período de manifestações nas ruas, das frases prediletas de algumas pessoas de elite. E o maravilhoso Zuenir Ventura, grande jornalista, a dele predileta foi, dos cartazes que foram à rua, menos eu e mais nós. Você acha, você viu, o que você acha? Gostaria que você analisasse essa frase. É, é uma frase interessante porque ela é uma demanda por uma solidariedade social maior, né? Se você tem, qual é uma característica da nossa sociedade com muita desigualdade, se acontece uma coisa ruim com uma pessoa que é socialmente muito distante de você, você não tá nem aí. Porque você pensa, aconteceu com ele, tá muito distante de mim, isso não vai acontecer comigo. O mundo é muito diferente, muito separado. Diferente da sociedade mais igualitária, exemplo clássico, eu não tô dizendo que sejam melhores ou piores, o exemplo ajuda a nos entender, né? A sociedade americana é uma grande sociedade de classe média. Então, quando acontece uma coisa com outra, todo mundo acha que poderia ser consigo próprio, porque são muito iguais do ponto de vista social. Então, eu olho muito a frase que o Zuenir escolheu pensando assim, tá? Muito menos politicamente, muito mais do ponto de vista da distância social que tem a ver com a nossa herança escravista, que nós temos que enfrentar, que é um problema no Brasil. Uma outra, um outro cartaz dizia assim, país desenvolvido não é onde pobre tem carro, mas onde rico usa transporte público. É, olha, eu não concordo, isso tem de tudo, tá? Porque nos Estados Unidos, o Brasil, o Brasil é um país interessante. O Brasil, ele é um país híbrido. Ele vem da Europa e olha para os Estados Unidos. E os nossos problemas e soluções são muito híbridos, tá? Nós não temos o Estado de Bem-Estar Social Europeu, mas jamais temos eficiência americana. Então, nós temos um pouco de cada. A própria organização das cidades e do transporte no Brasil tem a ver com isso. O americano é tudo carro, tudo carro. E é um país desenvolvido. Então, a frase está errada quando você olha para os Estados Unidos. Europa, transporte público, é a ênfase, sei lá, do transporte massa europeu. Nos Estados Unidos, é individual. O Brasil tem dos dois, tá? O Brasil está a meio caminho. O americano fez... Olha, as pessoas... Quem estuda a história do americano, eu fiz isso. O país engarrafou em 1930. Engarrafou. É mesmo? É. O que eles fizeram? Sentaram, lobby lá das montadoras, tudo certo. Senta com o governo e diz, vamos fazer uma malha de autoestradas. Eles fizeram aquela malha nos anos 40. E com isso mudaram a maneira de morar. Eles não moravam em subúrbios até os anos 40. Eles disseram, como é de desengarrafa? Decentraliza tudo, põe todo mundo no subúrbio. O subúrbio, aquelas casinhas que eles chamam Spraw, né? Veio junto com as autoestradas, tá? Do ponto de vista histórico. E foi o modelo... Agora, o modelo deles é muito criticado também, porque é um modelo muito custoso. Eu não estou dizendo que esteja certo. Estou dizendo, eles tinham um problema e resolveram. Você só resolve o problema quando ele surge. Você não resolve antes. A Europa resolveu como? Metrô, sei lá, Paris e Londres têm mais de 400 estações de metrô. Não temos condições de fazer isso. Metrô tem época para fazer. Depois das cidades estão prontas, você não vai botar 400 estações de metrô. Então, a nossa solução vai ser... A nossa solução caminha para um certo hibridismo. Agora, as pessoas com um pouco maior de poder aquisitivo está tendo aí uma disseminação muito grande de condomínios, que é a maneira de morar americana de subúrbios. Então, as pessoas... Vai haver em breve uma massa crítica que vai demandar um trabalho descentralizado, um escritório perto do condomínio. Então, quando eu olho para o Brasil, eu sempre olho essa solução híbrida, né? Jamais totalmente europeu, jamais totalmente americano. Tem um pouco de cada. Muito bom. Ou você não acha? Só maluco, né? Que não. Chega ao fim mais um bloco de frente com o cientista político Alberto Carlos Almeida. Daqui a pouco a gente... Vamos de volta para a última parte de frente com Alberto Carlos Almeida. É bate-bola, jogo rápido. Uma frase. De um cartaz. Sociedade muda, não muda. Verdadeira. Isso é perfeito. Você tem que... A democracia é barulhenta. Democracia é barulhenta. Democracia é barulhenta. Democracia. É barulhenta. Não tem democracia se não tiver barulho. Tem tanta coisa errada que não cabe num cartaz. É comodismo? Olha, eu acho... Conformismo. Não, eu acho também que existe algo cultural ruim para o brasileiro, que é o complexo de vira-latas de Nelson Rodrigues. O brasileiro não acha pretexto para autoestima. Isso é muito ruim. Também não é verdade isso. O nosso Brasil não é... O nosso país não é pior em tudo que os outros países. Políticos. Precisam mudar. Partidos. São necessários e são importantes. A gente não pode torná-los o demônio do momento. Os demônios do momento. Não é verdade que sejam. Porque não podemos esquecer também que na repressão o que houve foi que os militares ignoraram partidos. É, tem gente defendendo voto avulso, etc. É uma loucura completa. Cada indivíduo representa-se próprio. Também não é assim. Os partidos agregam interesses. Esquerda e direita. Esquerda prioriza igualdade. Direita prioriza eficiência. Corrupção. No nosso caso, ela é mais intensa porque faz parte da vida de um país emergente. Ela já está lentamente sendo coibida. Os resultados não vêm rápido. Golpe. Algo deplorável. Qualquer tipo de golpe. Padrão FIFA. Ora, olha, uma das coisas que eu mais ouço... Quer dizer, o padrão FIFA não deveria ser exigido. Teve um artigo muito interessante do Veríssimo dizendo, chegou a tia FIFA. Ela quer limpar a nossa casa. Mas a nossa casa é de pobre. Tem limite o padrão FIFA para um Brasil, para um país como o nosso. É isso. As redes dos estados, eu espero que depois de passar a Copa do Mundo, nós voltemos lá à rede do Maracanã, que é a rede que estufava. Até a rede tem que colocar no padrão FIFA. É um verdadeiro absurdo. Um medo. Olha, eu sou um otimista por definição. Eu não consigo, de cara, assim, imaginar um medo. Eu acho que o país está caminhando na direção correta. Sempre vai ter altos e baixos. Mas eu acho que sempre a tendência de longo prazo é de melhoria. E Carlos Alberto... Alberto Carlos Almeida, desculpe, por Alberto Carlos Almeida. Ah, sou entusiasmado, com energia, enfim, totalmente inquieto. Eu acho que isso é o que é o principal. Gosto de pensar, enfim. E essa coisa, juntar pensamento com entusiasmo. Você tem um grande defeito? Ora, é horrível falar na televisão algum defeito, né? Certamente sim, mas sei lá. Qual é o seu que te incomoda? É tão difícil a gente pensar. Isso é um excesso de... É um sincericídio. Muito obrigada pela entrevista. E nós nos vemos no próximo programa. Até lá.